de não saber por onde começar, não saber se eu teria competência suficiente para fazer isso, né, então também fiquei bem perdida na época de como fazer isso, e eu acho que o que poderia trazer um auxílio para quem quer começar a trabalhar com isso é entender um pouco mais, primeiro é ver os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos, seguir a gente, porque a gente está justamente querendo mostrar muito dos bastidores e do dia a dia, né, de um processo de facilitação, de um projeto de facilitação visual, então a ideia é justamente desmistificar isso e mostrar para as pessoas que não é um processo artístico, nós aqui da Céu Azul, a gente tem uma metodologia, a gente pensa em como fazer isso com um passo a passo, eu e o Lucas, a gente é super metódico, então é uma coisa que é natural nossa de pensar como o projeto pode acontecer e quais são as fases dele e tudo mais, então a gente está cada vez mais divulgando esses conteúdos aqui, então veja aí o que já tem disponível, mas eu acho que para além de visualizar esses nossos conteúdos, é também ver e seguir outros facilitadores visuais, né, foi muito do que eu fiz na época, eu conheci pessoas próximas que trabalhavam com isso e aí eu comecei a acompanhar mais o trabalho deles, aí eu conversava com eles, eu perguntava sobre as dúvidas que eu tinha, eu observava como era, aí eu pedi para acompanhar alguns projetos que eles faziam, então sem precisar, obviamente, ser remunerada, né, e isso tem muito uma conotação meio que de estágio, né, quando a gente vai começar em qualquer carreira, né, que a gente não conhece tanto, eu acho que é natural a gente estar ali como um aprendiz, né, então pedir para as pessoas que talvez já trabalham com isso, para acompanhar um projeto, para entender como funciona, para que você possa se sentir menos sozinho e mais seguro, né, nesse processo, pode ser uma estratégia para diminuir essa dor, para ficar mais tranquilo na hora que você for fazer sozinho, né. Sim, eu lembro que quando a gente se conheceu, né, e a gente fazia os projetos da Terra, né, que era nosso grupo de economia colaborativa, assim, antes da Terra até, né, assim, que era o Transborda 92, você estava sempre fazendo, assim, nos projetos, trazendo essa parte da visualização, da facilitação visual, né, de visualizar o que o pessoal está fazendo, a gente tinha vários painéis, assim, e isso era feito meio que para ir ganhando prática, né. Isso, exatamente. Então, eu acho também, isso é uma estratégia que pode funcionar para a pessoa que está se sentindo ainda insegura e sozinha na hora de fazer um projeto de facilitação visual, que é poder trabalhar com amigos. Eu tinha uma rede, né, de pessoas que estavam nesse processo da economia colaborativa, então, eu tinha muito espaço e para ajudar as pessoas a entender o que elas estavam falando e o que elas estavam querendo criar ali naquele momento. Então, eu realmente estava facilitando visualmente aquelas conversas, aqueles diálogos, aquelas ideias, e isso numa rede muito próxima e muito gentil, assim, muito, enfim, aberta para esse tipo de inovação, né, porque isso foi em 2015, a gente está em 2021, hoje em dia eu acho que as pessoas conhecem mais a facilitação visual, então, naquela época era menos ainda, então, era mais estranho simplesmente ter uma pessoa com uma caneta desenhando e escrevendo o que está todo mundo falando e organizando as coisas de uma maneira visual, todo mundo ficava meio, o que está acontecendo aqui? Até hoje acontece isso, justamente pela facilitação visual ser uma profissão nova, né, então, eu acho que causam uma certa, um julgamento normal, né, qualquer coisa que é nova, as pessoas ficam meio assim, o que é isso? Ué, mas como assim? Para que isso serve? Ficam curiosas, ficam julgando, ficam sem entender, então, é natural que esse processo aconteça e a gente tem que explicar o que é e para que serve, né, então, poder fazer isso num círculo de confiança e de amizade fez com que eu me sentisse muito mais segura durante esse processo para poder depois fazer para clientes, né, de maneira paga e o que era legal também é que as pessoas me davam feedbacks, né, então, por serem amigos, por serem pessoas próximas, que a gente já tinha uma intimidade, todo mundo era muito aberto e aí a gente, eu podia perguntar para as pessoas, ah, o que que tu achou disso aqui? Ficou claro que eu quis desenhar? Ficou claro que eu escrevi aqui? Foi exatamente isso que tu falou? Tu acha que isso te ajudou como? Então, eu tinha uma relação muito mais próxima com as pessoas para quem eu estava entregando esse serviço que era mais para eu realmente testar e ganhar conhecimento, né, justamente por eles serem próximos e isso é um pouco diferente até, né, do que a gente vê na relação hoje com os clientes. Agora, né, esse ano a gente está implementando um processo de feedback e pedindo muito para que o cliente possa nos trazer o que que ele está achando do nosso trabalho, porque geralmente não é comum na nossa cultura, né, acabou um serviço, a pessoa contar o que que ela achou, assim, e como ajudou, e isso é super importante para quem está trabalhando com facilitação visual, justamente por ser uma profissão muito nova. Então, todo mundo descobrindo junto qual é a melhor maneira de utilizar esse serviço e como ele pode agregar mais valor. Então, se tu não perguntar, se tu não interagir com as pessoas, tu não vai saber, né? É, e o que eu falo, assim, eu não conhecia nada de facilitação visual naquela época e o que eu vejo, assim, é como as pessoas ficavam animadas, né, felizes de estar recebendo aquele material e acabava apoiando o projeto em si, né? O projeto estava sendo ajudado a rolar o entendimento, a comunicação ficar mais clara, quem não estava num dia do encontro podia ver o que as pessoas falaram. Então, tipo assim, era uma coisa que ficava muito registrada mesmo, porque, assim, tem painéis que eram do começo do encontro da galera, que até hoje o pessoal comenta, né? Tipo assim, caraca, aquele encontro que a gente fez, que a gente sonhou, como ia ser a casa e tudo mais. Então, eu acho que também é legal a pessoa pensar que o que ela escolher fazer isso, ela vai estar apoiando aquele projeto, né? Então, ela vai estar ajudando aquele projeto. Então, também é legal entender que além de você estar treinando, você ainda está fazendo o que você... Então, é legal talvez escolher o que você acredita, o que um amigo seu que você quer ver que funcione, né? Quer apoiar mesmo, né? É, exatamente. Eu acho que poder trabalhar num segmento que tu gosta, que te dá prazer, que faz sentido pra ti, te impulsiona positivamente, né? Pra se desenvolver mais na facilitação visual. Porque tu vai estar ali muito inspirado, né? É muito engraçado quando a gente vai pra eventos, que a gente adora o tema, né? A gente tá tipo assim, Nossa, eu não tô acreditando que eu tô sendo pago pra estar aqui, pra ouvir, pra ajudar, porque é muito legal, porque eu acredito várias coisas do que as pessoas estão falando. Então, isso também estimula a tua criatividade, estimula o teu desejo de fazer uma boa entrega, de conseguir entender aquilo que tá sendo dito, pra poder fazer um trabalho incrível. Então, escolher realmente o que tu gosta, o que te dá prazer, faz com que tu te sinta também mais seguro pra criar um painel de facilitação visual, né? Sim, a gente falou isso algumas vezes, assim, sobre essa questão de como escolher, né? Realmente, você também desenvolver a curiosidade, né? A curiosidade meio que natural sobre um assunto, né? Você, cara, eu quero entender sobre como essa pessoa faz isso, quero entender o que que estão fazendo, quero entender mais sobre isso ou aquilo. Isso também te estimula muito a estar muito atento ao que tá sendo dito, né? A conseguir captar a informação e a querer ajudar aquela informação a chegar a mais pessoas, né? Porque você fica num estado de espírito de muita atenção. Isso ajuda muito. Sim, exatamente. E te ajuda a conectar também com as pessoas que estão ali presentes, né? Porque, novamente, a facilitação visual, ela está a serviço de algo, de alguém, de pessoas, né? De um conteúdo, de... Enfim, por isso que ela não é arte. Então, no início, entender, ter clareza disso é super importante pra que tu consiga desenvolver realmente isso como uma profissão e não como uma coisa que tem um apego, né? E tem uma relação que não é muito saudável, que não é de serviço realmente, não é de oferta, né? E ainda mais nesse início, né? Que a gente tá começando, que a pessoa ainda tá entendendo como fazer, qual é a melhor maneira, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tem mais dificuldade, onde ela tem que aprender mais, onde ela tem que se desenvolver mais. E aí, ofertar isso. Entendendo que, nesse primeiro momento, pode ser que seja de graça, pode ser que não seja tão bom, né? Claro que a gente vai sempre melhorar. Então, isso é o que todo mundo diz, né? Quando a gente quer começar uma coisa nova, o primeiro passo, a primeira parte, o primeiro momento que tu for começar a fazer isso, vai ser ruim, não tem como não ser diferente disso, assim, sabe? Não é que vai ser ruim, vai ser o melhor que tu consegue fazer naquele momento. E que quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. E quanto antes tu começar, mais rápido tu vai chegar lá. E a gente só melhora. Então, assim, não tem porquê não começar. Assim, eu não vejo, eu imagino que a dor é grande e que deve ser difícil realmente ficar perdido, sem saber, mas aí eu começo oferecendo para um amigo, ou eu faço uma apresentação comercial e vou direto para um cliente, mas aí se eu não fizer legal e não sei o quê. Então, eu imagino que as pessoas fiquem realmente perdidas e que isso é uma dor grande, mas a gente só vai aprender fazendo. Isso. Aí eu acho que é legal também falar, né, que a partir do momento que você vai fazendo o trabalho, você ir mostrando esse trabalho, né, para as pessoas saberem que você está fazendo isso, né? Eu acho que esse também é um ponto bem importante, assim, desse começo, que é, cara, fez um trabalho, onde você coloca, como é que você mostra ele, se você puder falar um pouco como você começou também nessa parte, assim, de... Sim. Pois é, exatamente isso, assim, o legal de fazer com os amigos e com as pessoas próximas que a gente conhece, é justamente que tem sempre alguém para te ajudar a registrar isso, porque você vai estar na hora muito nervoso, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ouvindo, colando post-it, fazendo diagramação, enfim, está tendo que estar atento a muitas informações, né? E aí, se você está em um ambiente de segurança com amigos, essas pessoas podem te ajudar a registrar esse momento, né? esse projeto. E aí, fica mais fácil de, depois, você mostrar para mais gente que é isso que você está fazendo agora, que você tem interesse que isso aconteça, qual é o seu estilo, como você gosta de fazer, né? Como você está se desenvolvendo. Então, é fundamental sempre, qualquer projeto, mesmo que, hoje em dia, né? A gente trabalha muito com empresas que a gente não pode mostrar o conteúdo, mas mesmo que a gente não possa mostrar o conteúdo, que seja confidencial as informações, a gente faz o registro, porque, enfim, depois de um certo tempo, a coisa também perde o prazo de validade, então, sei lá, tem projetos que eu mostro aqui, que já tem quatro anos, cinco anos, então, não tem problema apresentar isso agora, né? Claro que a gente precisa ter uma noção do que é o confidencial e o quanto tempo, mas mesmo que seja uma coisa que você não pode mostrar, faça o registro do processo. As pessoas, elas gostam de ver o processo criativo daquele projeto e não somente o painel pronto, a coisa finalizada. Elas querem entender, porque como ninguém conhece ou poucas pessoas conhecem o serviço de facilitação visual, é legal entender qual é o contexto que isso acontece. Ah, é numa palestra, é num evento grande, é numa reunião pequena, é num workshop co-criativo, é num workshop de 100 pessoas, é num painel grande, é num painel pequeno, é num post, é numa live, é numa... Então, assim, todo esse processo de apresentar qual é o contexto em que a facilitação visual está inserido, faz com que as pessoas entendam melhor o que é o serviço da facilitação visual e, consequentemente, te chamem para fazer esse trabalho, né? Que é essa a ideia, é que as pessoas possam viver de facilitação visual, assim como a gente também trabalha com isso e vive disso, né? Sim. E... E essa questão de portfólio, né? Você criando portfólio também, né? De mostrar em... Sim. No seu site, nas suas redes. Pois é, e isso também é uma coisa que a gente chegou a perguntar nos stories para o pessoal, né? Que era, ah, quais são as suas dificuldades em relação a vender a facilitação visual? E aí as pessoas respondendo que basicamente elas nunca tentaram vender. Então, isso é muito importante, assim, a gente está trabalhando com comunicação e aí se você não comunica que você está fazendo isso, fica meio complicado realmente de do nada alguém vir e simplesmente chegar e dizer oi, tudo bem? Posso te contratar, quem sabe, hein? E então, poder mostrar isso nas redes sociais é super importante, né? Esse dia a dia de apresentar o trabalho, como tu gosta de trabalhar, quem são os seus clientes, inspirações, né? E principalmente, qual é o tipo de problema que a facilitação visual está ajudando o cliente a resolver? Porque, novamente, a facilitação visual não é arte. As pessoas não estão contratando a facilitação visual pela experiência que a gente está tendo, não estão contratando a facilitação visual pelo nível de acabamento do desenho, por ser uma ilustração incrível, por ser uma coisa que é bonita. Não é por isso que elas estão contratando a facilitação visual. É porque a facilitação visual está ajudando elas a resolver um problema. Então, mostrar quais são esses problemas que ela está ajudando a resolver faz com que o cliente entenda qual é o uso que ele pode fazer desse serviço. E, muitas vezes, a gente nem sabe quais são esses usos e o cliente chega com uma ideia e vocês estão ali criando juntos como fazer isso, né? A gente percebe que os workshops co-criativos têm muito dessa função, né? A gente está tentando entender o briefing junto com o cliente para poder ver qual é a melhor maneira de oferecer um painel de facilitação visual para ajudar a resolver um problema. Então, tem várias maneiras de fazer isso, né? E aí, tu pode ir pensando criativamente como junto com o teu cliente. Por isso que a gente adora a colaboração. Porque, na verdade, tu não está ali simplesmente dizendo como tem que ser feito. Tem que ouvir o que o cliente tem para falar e poder oferecer isso. Mas eu queria só voltar ao primeiro assunto, à primeira pergunta que tu fez que foi sobre a questão do portfólio. Então, além da facilitação visual ser mostrada nas redes sociais, que é uma coisa muito de dia a dia, da rotina e tal, que é mais fácil, né? Do pessoal ter acesso. É super importante ter um site, porque o site traz esse profissionalismo, assim, né? Então, apesar de... Não precisa ser uma coisa super elaborada, né? Pode ser uma coisa super simples, assim. Até já apresentei o meu site aqui, que eu mantenho ele ativo, né? Porque eu acho que é legal ter mais pessoas também conhecendo sobre isso, ter um pouco da história, né? Dos projetos que eu fiz antes da gente começar a céu azul. E aí, não precisa ser nada muito elaborado, pode ser realmente só quem é tu e esses projetos. E aí, contar, né? A história de cada um desses projetos. Outra coisa que a gente vem tentando implementar é pegar os depoimentos dos clientes, né? Isso ajuda muito a tangibilizar essa ajuda que a facilitação visual fez para aquele projeto, para aquela situação específica, né? Sim. Eu acho que... Ah, quanto mais você for mostrando o trabalho, mais pessoas vão conectando. Você não pode ser o marketing do agente secreto, né? Ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém conhece o seu trabalho, ninguém... Se você não souber o que você pode ter o melhor trabalho do mundo que se você não... Serviço ou produto que você tivesse, se as pessoas não souberem, elas nunca vão poder comprar, né? Então, acho que... É. Esse é um dos problemas que tem que ser resolvido urgentemente, assim, quem não tem esse tipo de... Ah, de ferramenta, né? De lugar para mostrar e produzir o seu trabalho. E também deixar muito claro ajudar as pessoas a... Talvez ali também tenha explicação, né? De como a coisa funciona e para que funciona. Isso pode ajudar para muita gente, assim. Porque também está nesse lugar que você fala bastante, né? De educar o cliente, né? A pessoa entender quais são os problemas que estão sendo resolvidos. É. E isso que eu acho interessante que no início também eu estava postando muito nas redes sociais. Ao invés de mostrar o painel inteiro e tal, eu estava mostrando, assim, umas partes do painel para mostrar como eu representava visualmente algumas ideias. E aí, eu comecei a conversar com alguns clientes e aí eu percebi que, assim, só quem dava like nesse tipo de post era quem já trabalhava com facilitação visual. E eu comecei a perceber que o cliente não está, assim, tão interessando em saber como eu vou representar visualmente aquela ideia que ele está falando. Quem gosta mais disso é nós aqui, que é a gente que trabalha com isso e tem interesse em ver olha que amor, que criativo, ai que legal esse jeito, nossa, mas isso não é um conteúdo que o cliente tem tanto interesse assim. O cliente justamente tem interesse em entender o processo do projeto. Então, postar simplesmente um desenho que tu achou bonito ou uma parte do painel talvez não ajude tanto a passar essa mensagem que é necessária para que o cliente possa vir te contratar porque ele vai ver assim ah, tá, é um desenhinho aqui que ele fez. Não, sabe? É um desenhinho que está num contexto muito maior que está ajudando muito mais do que ele pode imaginar. Só que ele não tem como saber isso se a gente não contar para ele. Então, mostrar esses diferentes usos como o processo acontece o que ele está ajudando faz com que o cliente possa efetivamente contratar um painel um projeto de facilitação visual, né? Sim. E, assim, eu acho que um outro ponto das pessoas que estão começando que talvez seja uma questão é justamente as pessoas que estão querendo talvez melhorar um pouco o desenho, né? Saber como elas conseguem fazer certas coisas. Então, como é que sei lá, como é que pode ser uma rotina assim, que uma pessoa que está começando para ela realmente treinar, né? Exercitar. Sim. É, a gente está falando direto isso aqui de todo mundo que quer se desenvolver em facilitação visual desenhar todos os dias. Apesar da gente estar falando aqui que facilitação visual não é arte, não é necessário desenhar absurdamente bem, quanto mais você treina a técnica, né? A parte mecânica, mais rápido você vai conseguir desenhar. E isso é muito importante. É importante você desenhar rápido. então, até assim, colocar um timer e fazer assim, em quanto tempo, quantos desenhos eu consigo fazer em quanto tempo. Porque é importante saber quanto tempo você demora para fazer as coisas. E é assim que você vai conseguir precificar, é assim que você vai entender como que você vai entregar. Porque você já sabe que um painel você faz em tanto tempo, dois painéis você faz em tanto tempo, se os desenhos você demora cinco minutos, dez minutos, você já vai conseguindo calcular esse processo e vai te sentir mais seguro na hora de executar um projeto. Então, colocar o timer ali e sentir também essa pressão que acaba acontecendo na facilitação visual, né? Durante um projeto para um cliente, é muito importante para que tu possa treinar. E aí, assim, tem várias etapas, né? Que acabam acontecendo quando a gente quer virar um profissional de facilitação visual. Eu acho que inicialmente, como qualquer coisa, né? Assim, se eu chegar aqui para vocês e falar, nossa, gente, chocolate é muito bom. Vocês já viram o chocolate? Chocolate, ele é assim, ele é marrom, aí ele tem um gosto doce, e aí ele é dividido em uns quadradinhos, tem vários sabores. Então, assim, a gente está aqui falando toda a parte teórica, né? Da facilitação visual, explicando, né? Contando e tudo mais. Mas passar pela experiência da facilitação visual é o que vai fazer com que tu realmente consiga se sentir muito mais seguro e possa trabalhar com isso. E aí, o passar pela experiência, eu acho que tem duas etapas. A primeira é passar pela experiência, assim, sozinho, num ambiente de teste, com segurança, em que não tem realmente um cliente que está te exigindo uma coisa ou outra, ou que está te pagando, que quer um retorno em cima daquele investimento, né? Então, fazer um ambiente de teste é super importante. É a mesma coisa quando a gente vai aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente tem a parte, primeiro, teórica, né? A gente estuda, depois a gente faz lá as aulas, testes e tal, mas tu só aprende a dirigir quando tu realmente pega o carro e dirige sem o professor. No caso, eu não posso falar nada sobre isso, que até hoje eu não sei dirigir direito. Eu só passei na prova, não sei como, e até hoje eu não sei dirigir bem. Então, assim, não faça como eu. Mas é tudo bem que eu não tenho carro, é por isso. Mas, assim, é importante vocês passarem por essas etapas durante a facilitação visual. Então, sim, escutem a teoria, vejam os nossos conteúdos, entendam, leiam a respeito, vejam as coisas e tal, mas executem a prática num ambiente seguro de teste e se joga para realmente tentar vender e executar um projeto. porque só assim você vai se tornar um facilitador visual de verdade, em que consiga se sustentar disso financeiramente. Senão, você não vai chegar lá. Sim. É como se, sei lá, você aprende natação numa sala de aula. Nunca vai aprender natação numa sala de aula. No momento, você vai ter que cair na piscina e botar um braço atrás do outro, aprender a respirar. Não tem jeito. a coisa é muito na prática ali que você vai aprendendo mesmo a técnica, a sua forma de se comportar, o que você precisa para você estar confortável e estar seguro, quais são as preparações. A gente está dando muitas dicas já de experiência de todo mundo que trabalha na Celo Azul, de todos os casos que a gente percebe. Então, a gente já traz muita coisa, mas assim, você vai ter que sempre olhar para você mesmo e adaptar essas coisas todas de preparação para o que você precisa. Talvez, vai ter gente que precisa estar muito mais organizada, de se preparar muito para estar mais tranquilo, para não ficar nervoso. Vai ter gente que não, que chega lá na hora e já está, precisa de menos, precisa só do, só com o briefing ali já está tranquilo, já se preparou com alguns ícones e tal. Isso, eu acho até legal justamente falar que na minha experiência, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhava basicamente com três pessoas que faziam a facilitação visual. Um era um tatuador, então ele fazia a tatuagem bizarramente muito bem e aí ele fazia a facilitação visual, mas ele era mega focado no desenho, no acabamento do desenho, então assim, demorava horrores a facilitação visual dele porque ele não conseguia desapegar, eu olhava e falava assim, pelo amor de Deus, já está pronto isso aqui, para, sabe? E aí eu ficava na colheita e ele que ficava desenhando e eu ficava assim, já foi, já foi, próximo, 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 e eu ficava botando pressão nele para ele ir. Aí tinha um outro colega de trabalho que ele era artista, que ele também era tipo assim, desenhava umas coisas malucas, volta e meia a galera não pegava a ref, sabe? O que está acontecendo? Ele não entendia o que ele desenhou aqui, fazia umas coisas loucas, assim, sabe? O Duarte, né? E aí ele tinha um traço também maravilhoso, né? Lindo, porque ele tinha muita técnica de desenho, porque ele amava, ele fazia quadro, então ele tinha essa veia artística muito forte, mas era também isso, né? Ele acabava não se conectando tanto com o público. E aí o terceiro, a terceira pessoa com quem eu trabalhei no início, o que foi com quem eu mais me identifiquei era um designer. E aí eu percebi que ele trabalhava do jeito que eu queria trabalhar, só que ele não tinha tanto uma metodologia. E eu criei a metodologia que a gente ensina e que a gente utiliza para, justamente, para resolver essa dor, que é se sentir inseguro, né? Não saber por onde começar, se sentir sozinha e tudo mais. Então eu fui fazendo e entendendo como eu podia me preparar melhor, porque nenhum deles, por exemplo, estudava o assunto antes e perguntava a agenda do dia para o cliente, nenhum deles. Ficou assim, gente, mas como é que vocês fazem? Vocês simplesmente chegam aqui e começam a trabalhar e é isso, e é um Deus nos acuda e vamos que vamos, porque era, assim, uma pressão bizarra para fazer, sabe? Porque ninguém sabia o horário que ia acabar o evento, ninguém sabia o horário que ia ter intervalo, eles iam fazendo, eles trabalhavam sempre em dupla, essa coisa do trabalhar em dupla, eu peguei deles também e era o que eu queria muito, né? Eu trabalhei muito tempo sozinha, mas eu via a diferença que era tu poder trabalhar em dupla, né? E contar com mais pessoas, isso também pode ser uma estratégia, a gente sabe que a maioria das pessoas fica assim, ah, não tem como trabalhar em dupla e tal, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar aqui de ter isso em mente, de que em alguns projetos é legal colocar isso como meta, assim, sabe? Colocar isso como meta de próximos passos da carreira de facilitação visual, trabalhar em dupla, sabe? Pra ver a diferença que é, pra tu poder dizer, ah, vale a pena ou não vale a pena? Então, eu acho interessante ter esse olhar, sabe? Mas aí eu achava engraçado que eles não tinham absolutamente nenhuma preparação pro evento, e eu ficava assim, gente, como é que eles trabalham? Eu não tô entendendo, e eles conseguiam fazer, só que isso não funcionava pra mim, pra mim isso não fazia sentido, porque eu não conseguia fazer isso quando eu tava sozinha trabalhando, eu ia com eles e eles faziam as coisas à la louca, porque eles eram esse style, agora eu não sou esse style, eu sou, tipo, virginiana, metódica, gosto de ter as coisas bem organizadas, então, por isso que eu criei a metodologia que a gente utiliza hoje em dia, pra ter um processo, porque é o que eu acho que funciona, né, depois desse tempo de experimentação. Sim, e essa coisa que a gente tava falando de sobre desenhar todo dia, né, que isso é uma das coisas importantes e tal, talvez também falar sobre um pouco como que as pessoas devirem aumentando o vocabulário visual, né, todo dia também estarem olhando, pesquisando coisas, assim, pesquisando ideias do assunto, se você escolheu o nicho, né, você fala, ah, então, esse nicho, quais são as palavras que existem, né? Eu acho bem legal esse exercício de ir expandindo o vocabulário visual, o repertório visual, porque aí tu não é pego de surpresa na hora de fazer o painel, né? Então, como o Lucas falou, é explorar ao máximo visualmente quais são os conceitos que podem surgir daquela, daquele segmento, né? E isso te ajuda a pensar mais rápido, porque o que que eu percebo, tá? Hoje em dia que eu já tô com muito mais tempo de prática, que eu consigo pensar muito rápido como eu vou representar aquilo visualmente, mas ainda hoje eu não decorei especificamente como eu faço tal ícone, entendeu? Então, por exemplo, tem, claro, ícones que eu desenho tanto que eu já sei por onde começar e tudo mais, mas, sei lá, se eu vou pegar e vou fazer um cavalo, nossa, eu não sei por onde começar um cavalo, então eu coloco ali no Google imagens cavalo, a gente sempre pede para as pessoas procurarem em inglês e depois na sequência a palavra ícone, né? Porque isso ajuda a trazer desenhos mais fáceis de desenhar. Então eu coloco ali horse, icon e vejo quais são os tipos de cavalo que tem ali. Eu não tenho, assim, gravado na minha cabeça, no meu HD mental, o cavalo, porque não é uma coisa que eu desenho tanto. agora, vários ícones de inovação, de empreendedorismo, sei lá, de liderança, todos esses eu já sei como fazer e quando sai, eu já saio assim no xixi, sabe? Então, justamente porque são assuntos que surgiram muito para nós nos últimos anos e eu fui desenvolvendo esse vocabulário visual, esse repertório visual. Então, é legal poder fazer isso num momento que a pessoa não esteja nervosa, né? Enquanto ela está fazendo o trabalho. Então, pegar, assim, uma folha de caderno e encher com o máximo de ícones de desenhos visuais a respeito daquele assunto para que tu possa explorar realmente todas as possibilidades visuais que aquilo pode ter. E aí, isso te ajuda justamente a poder, na hora, pensar muito mais rápido. Como eu falei aqui, talvez ainda fique um pouco difícil de entender exatamente como executar aquele ícone, né? Então, é também legal ter o caderno, né? Que nem eu, eu tenho um caderno com vários ícones já pré-desenhados que me ajudam a ver rapidinho quais são os conceitos a respeito daquilo. E eu sempre olho, né? Sempre quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem esse momento de preparação, de, ah, eles vão falar sobre medicamento, como, quais são os tipos de embalagem que existem de medicamentos, ah, quais são as doenças que eles estão trabalhando, quais são as formas de resolver essa doença, quais são os sintomas, tudo isso tu vai, nossa, é muita coisa. E assim, eu tenho muito prazer em fazer isso, porque durante esse processo eu me sinto criativa, eu me sinto conectada com o conteúdo, sabe? Eu me sinto realmente segura, né? Em trabalhando o que eu vou ainda desenhar. então, é nesse momento que dá aquele prazer de, ah, olha que bonitinho isso aqui que eu desenhei, ficou tão legal, não sei o que, porque durante o processo do painel de criação da facilitação visual é tudo muito correndo, e aí tu não tem nem tempo de apreciar, né? Celebrar as coisas, a gente celebra no final, mas assim, durante é tipo, vai, 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 vai. E até isso é uma das coisas também que eu acho interessante de falar, que algumas pessoas falaram sobre perfeccionismo, né? Ah, eu não consigo fazer porque eu sou muito perfeccionista e eu não consigo fazer do jeito que eu imagino que deveria ser feito, né? E eu acho que isso vai ser pra sempre, assim, sabe, gente? Eu até hoje tô trabalhando aí seis anos com isso, tem vários painéis e coisas que eu faço que eu penso, nossa, não tá como eu gostaria, não tá como eu gostaria. eu poderia ter feito isso melhor assim, assim, eu deveria ter feito tal coisa, isso aqui eu faria diferente se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse pensado assim, assado. Então, essa sensação de que poderia ter ficado melhor, eu acho que ela é pra sempre, tá? Pelo menos, assim, pra mim não sumiu ainda e pelo que eu vejo as pessoas falarem tanto dos desenhos daí artísticos, de ilustração e de qualquer outro trabalho criativo, tem até uma frase, né, famosa que é o trabalho, ele nunca tá acabado, tu simplesmente desiste e desapega dele pra que ele seja finalizado. Então, ele sempre vai poder ficar melhor, ele sempre vai poder ter sido melhor desenvolvido. Então, o tempo é muito nosso amigo pra gente poder fazer essa entrega, né? Os recursos que a gente tem naquele momento fazem com que tu entregue o painel da facilitação visual do melhor jeito que tu pode. Então, se tu tem que entregar em uma hora, tu vai entregar ele de um jeito X. Se tu tem três horas pra entregar, tu vai entregar de um outro jeito. Se tu tem três dias pra entregar, tu vai entregar de outro jeito. E aí, não existe um pior ou um melhor. Existe o melhor que tu pode fazer com os recursos disponíveis. E aí, essa coisa de se preparar e de treinar faz com que tu possa fazer melhores entregas pra cada cenário diferente que vai surgir na tua vida como profissional de facilitação visual, né? Sim. Essa coisa de não ter melhor nem pior, assim, é interessante porque vai estar sempre vinculado ao teu valor pro cliente naquele momento, né? Então, tipo, se ele precisa que as pessoas vejam na hora que elas estão saindo da palestra, não importa se você três dias depois faz um negócio maravilhoso, que pra ele tem valor zero. Zero, zero mesmo. Exato. Se ele precisava naquele momento ali, agora ele não precisa mais. Então, realmente, é entender dentro dessa junção de fatores, né? O que gera mais valor. E eu acho que esse ponto aí que você trouxe, assim, de perfeccionismo, de desapegar de algumas coisas, eu acho que isso aí pode ser até um tema pra uma live inteira, assim, né? Porque eu acho que é uma das coisas que trava muito as pessoas, né? E eu acho que isso também tá sendo muito discutido em várias áreas, assim, da vida, né? Acho que as pessoas estavam acostumadas a falar que nas entrevistas de RH, perfeccionismo como uma um pseudo-defeito, né? Mas eu acho que hoje em dia a galera já tá começando a enxergar como defeito mesmo, assim, defeito interno, assim, de você não conseguir desapegar, você não conseguir entregar, você não conseguir se sentir bem com as coisas, isso vai gerando uma porrada de questões, assim, e às vezes até travas de você conseguir realmente realizar o que precisa, o que realmente tem valor, né? Então, acho que é legal, assim, a gente falar sobre isso. É, total. depois a gente pode falar mais, exatamente, acho que é uma live inteira só sobre isso, e, cara, é uma satisfação, né? A gente pode até falar em termos de emoção, né? É uma satisfação muito grande, né? Quando a gente finaliza o trabalho da facilitação visual, do tipo isso, ah, teve um dia inteiro de evento e a gente finalizou e entregou. É uma realização muito grande, é uma satisfação muito grande, é uma percepção, né, de dever cumprido, de ajudei, de ajudei as pessoas que falaram, ajudei as pessoas que estavam ouvindo, ajudei a mim mesmo a conseguir fazer, né, o que eu tinha me proposto a fazer. Eu acho que uma das coisas que eu gosto bastante da facilitação visual, do projeto de facilitação visual, é que ele é muito rápido. Sou muito acelerada. Então, eu gosto desses projetos que estão assim, a gente começa, é claro que a gente, não é que a gente começa de manhã e termina no final do dia, porque a gente sabe que tem toda a preparação e tudo mais. Mas são rápidos, né, então, de uma maneira muito rápida, tem felicidade, porque tu entregou lá um negócio, completou, tipo, gincana, yes, fiz, entreguei, vamos, e aí é tipo isso, cada painel que se entrega é tipo, yes, mais um, vai, próximo, segundo painel, vai, mais um, vamos, tal, não sei o que, então, isso é bem, é bem interessante, eu acho, de falar sobre essa sensação de prazer que a gente tem quando a gente trabalha num projeto de facilitação visual, né? Sim, com certeza. Eu tinha anotado umas outras coisas aqui, porque sou dessas de anotar, né, gente? Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu, quando a gente começou a falar sobre um pouco da história, né, me veio uma lembrança muito forte pra mim, de que, quando eu comecei a trabalhar com a facilitação visual, eu pensei, ah, eu vou trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso, eu gostava tanto de fazer isso, que eu achava que eu não podia ganhar dinheiro com isso, sabe? Tem umas crenças, eu acho, que acabam vindo na nossa cabeça, em termos, em relação a trabalho, né, de que o trabalho, ele tem que ser sofrido, ele tem que ser uma coisa que, que não te dá prazer, ele tem que ser uma coisa que é, é isso, né, que, que não, que não é necessariamente criativa, que não trabalha com, com esse lado mais lúdico, né, e aí até, justamente por ser desenho, o que a gente está fazendo, é claro que não é só desenho, tá, gente, a gente já falou isso muitas vezes, e vou repetir, não é só desenho que a gente faz, desenho é uma parte, né, tem muito mais coisa a respeito disso, é, quando a gente fala de desenho, vai também pra um lugar do infantil, né, então, eu tive muitas travas em relação a isso, né, de, tipo, eu não poder trabalhar com facilitação visual porque é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que é de desenho, que é criativo, que é lúdico, então não tem como trabalhar com isso, como assim as pessoas vão me pagar pra fazer isso, eu tive dificuldade até no início de pensar em cobrar certinho, assim, sabe, porque era uma coisa que eu gostava demais, não sei se alguém é maluco assim também, se alguém for maluco assim, depois comenta aqui, tá, gente, pra ver se isso é uma maluquice só minha ou se é uma maluquice compartilhada. É, eu já, eu já vi isso em muitos casos, a gente trabalhava nessa coisa de economia colaborativa e muita gente tem a frase tipo assim, ah, mas isso aí eu faria de graça, aí tu fala assim, então, cara, a melhor forma de tu ganhar dinheiro é uma coisa que você faria de graça, né, porque eu acho que tem essa crença, né, do esforço, do sacrifício, do, sei lá, só posso ganhar dinheiro com uma coisa ruim, né, então acho que tá muito nesse... É, exatamente, não sei se alguém pensa nisso também, mas se pensar, escreve aí em algum lugar de comentários pra gente saber se isso é uma, uma dor, pra gente trabalhar também aqui nos nossos conteúdos, é, e aí eu acho que a gente falou bastante, né, sobre o se sentir sozinho, não saber por onde, por onde começar, será que a gente aborda mais alguma questão em relação a isso? Não, eu acho que agora a gente já fica com os próximos temas, se alguém quiser comentar no vídeo, também vai ficar gravado aí, aí ficar, é, comentar e botar aí o que queira saber, a gente tá sempre buscando temas pra apoiar as pessoas, então fica à vontade, né? Exatamente, é engraçado, porque justamente a facilitação visual, ela é tão nova, né, que não tem tanta gente assim, né, que a gente conhece, que trabalha com isso, ou quer trabalhar com isso, a gente tá justamente até entendendo isso com todo mundo, né, e aí, gente, vamos fazer, porque a gente percebe que tem uma demanda muito grande de mercado, e que é uma coisa muito útil, e que dá muito dinheiro, e que pode ajudar as pessoas, agora, e aí, como é que o pessoal percebe isso? Vamos trabalhar com isso? Quem é que tá afim? Por que que tá afim? Então, eu acho também que a gente também conversa bastante, né, sobre essa situação que é, quem é o perfil da pessoa que quer trabalhar com facilitação visual? É uma pessoa que gosta de desenhar, a princípio, não precisa desenhar 100%, né, super bem, mas é uma pessoa que pelo menos gosta de desenhar, porque vai ter que desenhar bastante, né, mas que talvez nem saiba que essa profissão existe, né? Então, isso é bem interessante da gente pensar, e eu não sei se esse conteúdo vai chegar pra alguém que tá nesse momento, né, mas eu vejo como oportunidade incrível, né, trabalhar com a facilitação visual pra pessoas que gostam de desenhar, não precisa ser designer, não precisa ser ilustrador, pode ser simplesmente uma pessoa que goste de desenhar, de aprender, de estar disponível para o outro, né, que pratique essa escuta ativa, que tenha interesse em ouvir, em aprender, e queira se conectar com conteúdos, né, pra ajudar a facilitar realmente visualmente essas informações, então é um perfil que tá nascendo aí, né, que eu acho que muita gente é facilitador visual e ainda não sabe. Sim, a gente fala sobre isso esses dias, né, que às vezes a gente também fala de facilitação visual e a pessoa fala ah, mas o que é isso e tal, e talvez trave ela de conhecer algo que talvez fosse de muito interesse dela se ela gosta de desenhar, né, a gente fala muito sobre isso, assim, que às vezes o nome já traz a pessoa e a pessoa fala não, isso aí já é uma coisa muito concreta, alguma coisa muito complexa. É. Sim, e a gente gosta justamente de usar o visual porque eu acho que o gráfico também acaba indo pra uma coisa de design gráfico, eu não acho tão sonoro quanto o visual, né, então o que a gente tá querendo trabalhar também é entender que existem, existe um campo muito grande, né, de desenvolvimento de vários tipos de serviços e entregas na facilitação visual, o próprio David Siebet que é quem inventou isso, né, chama mais até de facilitação visual, então a gente acabou também tomando essa direção e optou por chamar mais de facilitação visual do que facilitação gráfica, mas é isso, né, tem muita gente que talvez não conheça e não saiba e como é que a gente faz pra chegar nessas pessoas, é que as pessoas entendam que existe essa oportunidade que ela é real, que ela é super latente, né, a gente tava até falando assim, revisando um pouco dos nossos trabalhos e a gente tá na oitava semana do ano e a gente já teve várias propostas que a gente mandou e que não fecharam, então, assim, a gente já não fechou 16 propostas de facilitação visual até agora e isso pode ajudar a entender o tamanho desse mercado, então, é como se fosse dois pedidos de clientes por semana que tem essa demanda, que tem essa vontade de trabalhar com facilitação visual e que estão aí no mundo esperando para encontrar o facilitador visual certo para o seu negócio, para o seu, para esse cliente, então, eu acho que a gente também poder mostrar mais de como esse trabalho funciona pode ajudar as pessoas a, novamente, né, desmistificar o que é a facilitação visual, né, que não é só desenho, mas também não é arte, mas também não é só ouvir, são várias coisas, né, são várias competências que a gente vai juntando numa profissão nova. Sim, com certeza. Então, eu acho que é isso, a gente explorou aí alguns temas e comentem o que vocês gostariam de ouvir mais sobre isso, quais são as dúvidas e vamos que vamos. Valeu! Valeu!